E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o relógio da marca Tugir 1335, ele é o modelo TG 1335. Aqui ele está no modo hora, alarme, cronômetro, dual time, quer dizer, agora sim a contagem regressiva volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você tem que pressionar e segurar o inferior direito até que comece a piscar o numeral aqui de segundo. Você pressionando o inferior direito, você muda, ele estava no segundo, foi para a hora. Agora, pressionando o superior direito, você muda o numeral que está piscando aqui. Se apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. Aperta mais uma vez o minuto, é a mesma coisa. Você apertando de 1 em 1, você apertando e soltando, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. É só você manter pressionado e esperar ele chegar na marcação que você quer e solta. Pressiona mais uma vez, você muda para o ano do relógio. Funciona do mesmo jeito. Pressionar e soltar, avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. Uma observação aqui, galera. Todo e qualquer relógio que vocês pegarem, que tiver o calendário completo, o calendário completo seria o quê? Mês, dia do mês, dia da semana e o ano. Não se esqueçam de configurar o ano do relógio. Por quê? Se você não configurar o ano corretamente, você pode configurar o dia do mês, o mês, que o dia da semana sempre vai ficar errado. Já aconteceu de inscrito entrar em contato comigo pelo canal, pelo WhatsApp do canal, que está aqui na descrição, por sinal, perguntando, falando, que não consegue botar o relógio com o dia da semana certo, de jeito nenhum. Eu expliquei para ele que possivelmente seria o ano que estava errado. Não deu outro. Ele consertou o ano do relógio, que é o que está piscando aqui para vocês, e o dia da semana ficou ajustado. Deixa eu apertar aqui de novo, que eu falei bastante, ele parou de piscar. Deixa eu botar lá de novo no ano. Está aqui. Está piscando, como eu já tinha dito, para fazer a mudança, é só apertar o superior direito. Você aperta mais uma vez, ele vai para o mês. Superior direito faz a mudança do numeral. Você aperta mais uma vez, ele foi para o dia do mês. Você fez todos esses ajustes, ele vai voltar lá para a tela inicial, onde o segundo fica piscando. Como vocês acabaram de ver aí no vídeo, se você não apertar o botão nenhum, ele vai parar de piscar sozinho. Feito o ajuste, é só apertar o inferior direito, que ele vai parar de piscar. Como vocês podem ver, o dia da semana está correto. Alarme. Para você configurar o alarme, é exatamente do mesmo jeito que você fez na hora. Você tem que pressionar e segurar o inferior direito. Com o superior direito, você faz a mudança. Pressiona o inferior esquerdo, ele vai mudar. Estava na hora, mudou para o minuto. Aí você pressiona o superior direito novamente, que ele faz a mudança. Esse relógio aqui, você pode configurar o alarme dele dedicado. O que seria isso? Onde vocês estão vendo aqui, nessa parte aqui onde está piscando, você pode configurar o dia da semana, o dia e o mês que o alarme vai tocar. Ou seja, você pode botar o alarme para ser um alarme anual. Como assim? Beleza, vamos usar a hora que já está aqui em evidência. 1h09. Eu quero que o relógio toque o alarme no horário 1h09. Deixa eu botar aqui com a manhã. Janeiro. 15. Então, vou fazer para de piscar. Então, vamos lá. O alarme agora, ele passa a ser anual. Ele vai tocar 1h da tarde e 9 minutos do dia 15 de janeiro. Entenderam? Esse aí agora, ou seja, esse ano ele não vai tocar mais o alarme. Só em 2020. Quando for 1h09 da tarde do dia 15 de janeiro, ele vai tocar o alarme. Ah, não, não quero isso. Eu quero que o relógio toque o alarme diário, na hora que eu quero. Sem problema. É só você vir aqui na parte onde fica a data e... Caramba, aperto errado. Vai aqui na parte onde fica a data e você vai zerar os marcadores aqui, ó. Deixa aqui esses pontinhos. No dia é a mesma coisa. Calma aí, deixa eu zerar aqui. Dessa forma aqui, o alarme vai tocar diariamente. Lógico, se ele estiver ligado, né? Vai tocar diariamente. Feito o ajuste que você precisa, você pressiona inferior direito mais uma vez que ele vai parar de piscar. Ainda no modo alarme, sem que esteja piscando nenhum número aqui, você pressiona superior direito. Ele vai vir pra essa parte aqui, onde está esses dois zeros aqui. Isso aqui é pra ligar o bip de hora. Tá vendo? Ó. Lá em cima acendeu o SIG. Aqui, ó. Isso é pra ligar o bip de hora. Que é aquele som que o relógio vai emitir toda vez que... Que bater... É... Uma hora exata. Agora, pra você ativar ou não o alarme, você pressiona, ainda no modo alarme, sem que nenhum esteja piscando aqui, Você pressiona, ó, o inferior direito, que você liga o alarme, ó, lá em cima. Vai aparecer escrito aqui em cima, ó. Tá vendo? ALM. Isso tá indicando que o alarme está ligado. Se você apertar mais uma vez, ele vai ligar o soneca. O que seria isso? Soneca é igual o de celular, que você programa o celular pra tocar de 5 em 5 minutos. No relógio é a mesma coisa. Toda hora que ele... Toda vez que ele bater o horário que você configurou, ele vai tocar o alarme, né, durante 20 segundos. Se você não apertar nenhum botão, que no caso seria esse aqui, o inferior direito, pra desligar o alarme, ele vai parar de tocar depois de 20 segundos. Aí vai... Depois que se passarem 5 minutos, ele vai voltar a tocar novamente. E assim, sucessivamente, até você desligar o alarme quando ele estiver tocando. Cronômetro. O superior direito inicia, o superior direito para, o inferior direito reseta. Dual time serve pra você configurar um fuso horário diferente do que você está. Pode ser nacional ou internacional. Pra você configurar, é exatamente da mesma forma que você fez lá na... pra configurar a hora. Só pressionar o inferior direito e segurar. Vai começar a piscar, você já pode fazer o ajuste que você precisa. Contagem regressiva funciona da mesma forma. Você pressiona e segura o inferior direito. Vai começar a piscar. Com o inferior esquerdo, você muda. Tá vendo? E com o superior direito aqui, você vai trocando os números até chegar na configuração que você quer. Feito isso, você pressiona o inferior direito novamente e ele vai parar de piscar. Pra dar início à contagem regressiva, é só você apertar o superior direito e ele vai iniciar a contagem. Se você quiser parar, é o mesmo botão. Pra resetar, você pressiona o inferior direito. Feito todos os ajustes, ele volta à hora normal. Esse relógio possui luz, eu vou apagar aqui, deixar um pouquinho mais escuro, pra vocês verem a eficácia da iluminação desse relógio. Tá aí galera, eu vou mostrar agora a luz dele. Como vocês podem ver aí, não tenho do que reclamar. A luz ilumina perfeitamente. Você vai conseguir ver tudo tranquilamente, sem problema nenhum. Tá vendo? Ó. Essa parte aqui é só ilustrativa no modelo da Cássio. Isso aqui funciona como a hora analógica. Nesse modelo aqui é somente ilustrativa. Aproveitando que eu falei no modelo da Cássio, lógico, tá evidente isso, que esse relógio foi inspirado no modelo da Cássio, o Cássio AE 1200. Isso não tenho o que dizer. Ah, mas então ele é um relógio falso. Não galera, não é um relógio falso. Ele é um relógio feito, é um romage, né? Ele é feito com inspiração nos relógios das marcas grandes. Isso é perfeitamente normal e comum aí no meio dos relógios. É só você buscar aí na internet. Escreve aí. O que é romage? Que vai aparecer pra você, você vai conseguir entender. Até as marcas grandes fazem isso também. Então, esse relógio é da marca Tugia. Ele fez o modelo deles inspirado no modelo da Cássio, que é o AM200. E ficou assim, tão bonito quanto. Ele é muito igual, muito igual mesmo. Claro, tem as limitações das funções e coisa e tal. Que eu vou, mais pra frente, eu vou fazer um comparativo entre esse e o modelo da Cássio. Que, por coincidência, ele tá na... O que eu vou pegar é igualzinho esse aqui. Caixa cinza, pulseira em aço e tal. Esse relógio, ele é resistente à água a 50 metros de profundidade. Lembrando que ele não é um relógio de mergulho. Então, você não pode, não deve, não é recomendado. Eu não aconselho que você pressione os botões enquanto o relógio estiver molhado ou embaixo d'água. Isso pode fazer com que entre água no seu relógio. Os botões dele são de fácil operação, com ou sem luva. A caixa dele é em resina. Ela é pintada, pra parecer que é aço, mas ela é resina. Assim como é a do Cássio também. Mas uma observação é que esse relógio, ele é melhor do que o relógio da Cássio? Essa é uma pergunta que já me fizeram. Claro que não, galera. Claro que não. Você não tem como comparar uma marca como a Tugui, né, com uma marca Cássio da vida. A Cássio é um gigante. Porém, eu digo pra vocês, esse aqui é tão bom quanto o da Cássio, tá? O da Cássio, ele é mais completo e tal. Tem o peso de ser um Cássio, né? Mas, tirando isso, botando isso de lado um pouco, esse relógio é tão bom quanto o da Cássio. A configuração do vidro dele aqui, isso aqui é resina, não é vidro, é resina transparente. Os botões dele são em aço. A pulseira dele é completamente em aço. O fecho dele, também em aço com os dois botões. Vem assinado aqui Tugui. O fundo dele é em aço parafusado. Esse relógio aqui, ele é um relógio médio. Vou botar ele aqui no pulso, pra vocês terem noção de tamanho. Vou aproveitar pra pedir pra que vocês se inscrevam aí no canal, caso vocês não sejam inscritos. E acionem o sininho. E caso vocês estejam gostando do vídeo, acharem interessante, talvez um amigo tenha um modelo e não saiba mexer e tal, compartilha com ele. Deixa seu comentário aí, tá? Qualquer coisa é bem-vindo, tá? O que interessa é que você deixe a sua opinião também no campo dos comentários aí. Caso você tenha uma opinião diferente da minha, né? Ou você tenha um relógio desse aqui, de outra cor, pode deixar comentário aí embaixo do vídeo também. É bem interessante. Esse relógio aqui está à venda. Se você quiser comprar ou tiver dúvida, alguma coisa, é só você clicar no link aí da descrição. Leia a descrição desse vídeo, que lá está o link pra compra desse relógio aqui. É só você dar uma olhada lá, que você vai ser direcionado pra loja onde é vendido esse relógio aqui, galera. Tá com preço bem em conta, mais barato do que o modelo da Cassio, né? É claro. E é um relógio muito bom pra uso diário. Uso diário aí. Ele não é um joe choque da vida, mas pra uso diário ele é bem interessante, sim. Tem esse detalhe da caixa aqui, né? Que é em resina. Eu acho que ficaria, seria mais legal se ele estivesse colocado em aço. Mas como nem o da Cassio é em aço, então não vou reclamar, porque não tem muito o que reclamar. Se até a grande, que a Cassio botou a caixa dele em resina, então tranquilo. É um relógio bem bom, bem leve, ó. Bem tranquilo de se usar. Passa despercebido. Você que gosta de usar uma coisa mais social, pode ir. Que você não vai se arrepender, não. Beleza, galera? Quem gostou, dá um like, compartilha, comenta, pergunta. Façam o que vocês quiserem aí. E não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo. Como eu disse, lá tem o link pra compra desse modelo. E caso você tenha ficado com alguma outra dúvida, entra em contato comigo pelo WhatsApp do canal. Também tá aí na descrição do vídeo. Ah, eu quero comprar, mas eu fiquei com dúvida nisso. Eu fiquei com dúvida naquilo ou outro. Entra em contato comigo. É só clicar no link aí do... Que tá na descrição, que você não vai precisar salvar o número, nada. É só clicar aí que você já vai ser direcionado pro WhatsApp aqui do canal. E eu vou tirar toda e qualquer dúvida que você tiver em relação ao relógio, ou relação à compra. Enfim. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.